Eu acho que o dia de hoje, esse momento, esse ato, acho que foi muito importante. Muito importante como qualquer ato do PT, mas agora não foi comemoração. Em termos, a gente fez uma revisita à nossa história, certo? E eu acho que hoje eu li o texto do Pedro Tierra, que eu estou meio emocionada, meio pensando nele, que eu acho que nós tivemos vários desafios e nós desafiamos a estrutura dessa sociedade que nós vivemos. Nós desafiamos, segundo ele, quando o PT nasceu. O nascimento do PT é um desafio à estrutura da sociedade totalmente dominada por um sistema patriarcal, capitalista e muito oligárquico, e que nós conseguimos desafiar e nasceu o PT. E a outra que ele coloca também, e eu quero ressaltar, Outro desafio que nós fizemos foi de eleger um operário. Foi o grande desafio que o PT teve. E depois, a primeira mulher no Brasil ser eleita. E com tudo isso, eu acho que nós mexemos na estrutura dessa sociedade, que não concebe essa ideia de ter um partido que não veio para passear, veio para ficar. O PSDB pensou em ficar 20 anos, e nós já estamos há 12 e começando um ciclo para ir para os 16. E eu acho que o desafio nosso, enquanto petista, é resguardar todo o legado que o PT tem e que nós construímos. E, como secretária de formação, o meu desafio, eu acho que é enorme. Estou na maior cidade do país, com 37 diretórios. E eu acho que nós temos que reformar, não é nós nos formarmos, porque eu acho que nós somos formados pelo projeto político que nós temos do PT. Mas nós precisamos reformar as nossas estruturas e as nossas relações dentro do partido para a gente avançar e ir para a rua fazer o que o pessoal pediu hoje. Ir para a rua defender o nosso projeto político.